Aê, o seu poço de vacilo! Tá em choque? Não, não, senhoras e senhores, apesar de eu estar trajado de palhaço aqui, ou seja, mais palhaço do que o normal, esse aqui não se trata do vídeo trazendo pra vocês a atualização do mod do trick. Isso aqui vai ser lançado no domingo, tá? Então não fica de fora porque o bagulho vai ser louco. Porém, contudo, entretanto, eu decidi fazer um aquecimento aqui junto com vocês e enfrentar alguns palhaços bem bizarros que provavelmente vão dar medo em qualquer pessoa que tem uma fobia de palhaço. Então se você tem esse medo, pensa duas vezes antes de ver esse vídeo, tá? Porque o bagulho vai ficar louco. Escuta o que eu tô falando. Bom, senhoras e senhores, hoje eu vou jogar dois mods com vocês, tá bom? O primeiro deles se chama Friday Night Funkin' vs. Klaus, ou seja, vs. palhaço, como o próprio nome já diz. E o último eu vou fazer um segredinho, vou fazer uma surpresinha e vou mostrar pra vocês logo depois que a gente jogar o primeiro. Então senta nessa cadeira, pega a sua pipoca, já deixa o seu like nesse vídeo aqui pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui no canal, porque afinal de contas são vídeos todos os dias de qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin'. E aproveita também pra se inscrever se você ainda não está inscrito pra não perder nenhuma novidade. Lembrando aqui que fazemos lives de segunda a sexta-feira, às sete e meia da noite, lá na Twitch, tá? Então não fica de fora, segue a gente lá porque a gente tá quase batendo aí 10k de seguidores, tá? Então bora arrebentar. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, vamos partir então direto pro que interessa. Peraí, peraí! Nem fudendo que eles colocaram essa música. Mano, vocês estão reconhecendo a música que tá tocando aqui, velho? Vocês estão reconhecendo? É aquela música do demônio do Sonic, tá ligado? Já me dá um flashback maldito das caixas subindo e descendo, tá ligado? Mano, eles colocaram uma música do Sonic no modo de Friday Night Funk sobre palhaço, velho. O quão genial é isso, tá ligado? E esse remix tá bem legal, ó. Caralho, mas ficou muito foda esse remix, adorei, cara. Carnival Night Zone, cesta honrada aqui, minha consagrada. Bom, sem mais delongas então, vamos começar aqui Friday Night Clowning, né? Seria o nome desse mod em questão, não é Friday Night Funk, é Friday Night Clowning. E dá pra ver ali na cabine que tem três olhos ali. Eu acho que são olhos, pelo menos, né? Pra ser olhos olhando pra gente. É porque eu olho, olho normalmente olha, né? E olho normalmente despeja. Caralho. Esses últimos toquezinhos do Michael Jackson aí é foda pra caralho. Bom, vamos começar aqui então essa bagaça. E vamos ver. Que eu já, já, já achei do... Ai, que bonitinho esse desenho, velho. Olha só, cara. O boyfriend ali atrás, vestido de palhaço, fantasiado de palhaço e a girlfriend também, velho. Caralho, tá aí, já temos uma ótima arte aqui em nossas mãos, velho. Olha só. E a, e a, e a, e a porra, ele tá chorando? Ele é o Coringa? Acho que sim, provavelmente. Ele tá com o canudo do bagulho do McDonald's, tá ligado? Enfim. Eu sei lá, mano. Eu não sei o que tirar disso aqui não, tá ligado? Eu tô achando um pouco perturbador. A girlfriend tá bonitinha. O boyfriend, ele tá meio bizarro. Se eu visse esse palhaço na minha frente, eu acho que ia chutar a cara dele e sair correndo. Não façam isso, tá? Não façam isso. Isso é feio. Não pode fazer. Você é preso, você fazer isso. Se você é de menor, você vai ser preso. Não faz isso, tá ligado? Bom, vamos começar essa bagaça, então. Nossa, eu já botei no hard instantaneamente quando eu apertei pra baixo. Bom, temos três músicas aqui. Going Clown Town, é o nome da semana, né? E dá pra ver ali a tenda de circo ali, tá ligado? O circo está na cidade, senhoras e senhores. O Coringa tá aqui. Ele vai fazer um ótimo número pra nós, tá? Obviamente, a gente vai no hard aqui, né? Estamos jogando na Kid End. Só pra deixar esclarecendo uma coisa, desde já, tá ligado? Que tem algumas pessoas que ainda não mancham disso. Por que que tem uma pontuação ali em cima? As pessoas, às vezes, chegam. Ah, Gabi, você falou que você nunca jogou, mas tem pontuação, tá ligado? O que que acontece? Normalmente, quando fazem mods, às vezes, ou eles pegam de mods prontos, a base do bagulho, ou eles pegam do jogo base, que, no caso, tem a pontuação salva no seu PC, tá ligado? O que eu acredito que aconteça é que dá um conflito e puxa a pontuação, apesar de você nunca ter jogado. Eu nunca joguei essa porra, tô jogando pela primeira vez aqui, apesar de ter a pontuação, tá? Achei legal deixar isso claro no vídeo. Eu deixei claro isso em alguns comentários, mas é bom falar no vídeo também, tá ligado? Bom, eu vou no hard aqui, tem três músicas. A primeira é Beach. Beach, please, tá ligado? A primeira, obviamente, seria a praia, né? A tradução, como vocês sabem, a beach é praia, né? Se você falar assim, beach é praia, certo? A segunda é Gentle, seria gentil. E a terceira é Jeremy. É bizarro, né? Mas, enfim, vamos começar, então. Tô muito curioso pra ver, especialmente, a beach. Isso não pegou muito bem, né? Eu tô brincando. Beach não é praia. Beach é palavra feia. Crianças e crianças que assistem meus vídeos, não falem isso, tá? É feio. Nossa, olha a arte, que da hora, velho. Ele tem uma pegada, mas parece de giz, tá ligado? Parece que ele foi desenhado a giz. Tipo, não o fundo. O fundo, ele tá com um ar mais tradicional, parecendo Friday Night Funk. Mas, o desenho da arte aqui, do diálogo, né? Tá bem bacana, tá bem bonitinho. Dá pra ver, já que tem um monte de palhaço e tem uns personagens ali atrás. Talvez um outro... Já reconheci o White ali. Já reconheci o Trick ali também, o filho da puta. Tá, provavelmente a gente vai reconhecer depois, ao longo do tempo. Não tô reconhecendo todo mundo aqui. Acho que tem um Among Us ali no meio também. Vamos ver isso aqui. Meu Deus, aonde está o Lester? Ele deveria estar começando o show agora. Introduzindo o show, na verdade, né? Ai! Caralho, que porra de... Nossa, velho. Olha, isso me pegou de surpresa. Que merda é essa? Caralho, Boyfriend. Que cara é essa, velho? Você tá com uma cara de que roubou carne no churrasco do vizinho e saiu correndo, mano? Bob Bill! Mano do céu. Essa arte tá muito perturbadora, velho. Que merda é essa? Eu? Bebo, esquiba, esquiba, papapá! Pum! Oh, ué. E aí, namorado? Eu sou o Percy. É um bom conhecer vocês dois. Vocês estão aqui pra trabalhar ou... Não importa, eu acho. Ah, bem-vindo ao nosso circo. Para ser honesto, esse lugar é meio que uma merda, mas... Vocês parecem estar felizes e isso é bom. É feliz até demais, eu acho, né? Mano do céu, que merda é essa, velho? Ô! Bizarro, velho. Ah, isso não é realmente o que eu quero fazer aqui. Eu não quero só cantar, eu só... Você sabe? Eu não canto especificamente, mas... Você entendeu? Esse cara é o Coringa. Esse cara vai se tornar o Coringa daqui a dois dias. Dois. Tá? Anota. Eu sou um... Ah, ele é um mímico, ele não é um palhaço. Ele é um mímico? Eu sou um mímico? Eu não deveria nem estar falando... Então, ele é um mímico, ele não é um palhaço. O que que tá... O que que é o... Que bom que o Ringmaster não está por perto. Quem que é o Ringmaster? Scooby-Papa! Uh! Tudo bem, tudo bem. Eu vou cantar com você. Eu acho... Adoro essa língua do Boyfriend. É muito boa, velho. Eu não sou bom, e eu não sei o que cantar. Talvez, tipo, uma música de metal. Eu gosto bastante de metal. Heavy metal. Uou! Se esse palhaço está aparecendo em 2004, 2005. Tá ligado? Heavy metal, vida louca, satânica. Quem que tá ali atrás? Acho que... Eu não sei. Vamos ouvir a música. Foda-se. Tem um Crash Bandicoot ali atrás, parece. Esse bicho é muito estranho. Bom, reconhecer alguns, pelo menos. Música de metal? Tá cantando System of a Down? Sei lá. Ele tá puto que tá cantando com a gente. Pelo menos o Boyfriend tá normal aqui. Isso já é bom. Já é bom. Eu tô vendo um monte de Among Us, mas... Eu acho que não é Among Us. Eu acho que são pessoas mesmo, tá ligado? Parece um monte de Among Us, mas a música tá fácil, por enquanto. Por enquanto, tá safe. E tem uns palhaços só observando. Tem um palhaço sem olho ali. Ah, olha o Rex ali atrás, no canto direito, mano. Caralho. Bó. Que bonitinho, velho. Ô, louco, ó. Errei uma ou outra nota, mas tudo bem. Deu pra passar. É passar, velho. Caralho, tem um maluco com umas anteninhas do lado esquerdo também, que eu não consigo identificar quem é. Mas tá da hora. Já reconhecemos alguns rostos familiares. Diferente do Friday Night Funk HD, tá ligado? Que eu cheguei e falei, nossa, não tem ninguém insignificante nessa plateia. Aí tá lá o White, tá ligado? Todo mundo me pontuou isso aí, velho. Mas tudo bem, eu não vi. Eu não vi. Eu não vi, tá ligado? Faz parte. Ok, passamos. Aparentemente passamos. Eu acho que a gente passou. Eu espero que a gente tenha passado. A gente passou? Nossa, olha a cara dele lá embaixo. A boca dele tá até caída. Acho que a gente fez um derramezinho nele, tadinho. Ok, mais um palhaço apareceu. Porra! Espera, isso não era metal. Meu Deus, eu sinto muito, eu... Esse cara tá parecendo um Balloon Boy, velho. Será que ele faz vídeo no YouTube? Enfim. Você me assustou. O nome dele é esse? American Horror Story Dupla Renetra... Que? O que significa isso? Parece eu rindo no WhatsApp, velho. Oi, Lester. Sinto... Esse cara já tá com uma cara bizarra. Tá parecendo o Boyfriend já. Sinto muito pelo atraso. Você sabe como está lá atrás. Não, não, não. Tudo bem. Eu só estava cantando com esse rapaz aqui. Ai, que benção. Eu só estava... Ué, você tá repetindo a frase? Oh, meu Deus. Ringmaster provavelmente ouviu... Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não se preocupe, meu caro amigo. O Ringmaster nem está aqui hoje. Eu acho que ele está na festa agora. O dono do circo... O Ringmaster, velho. O que é Senhor dos Anéis agora? É o Frodo? É o Ringmaster? É claro. Ele nunca esteve aqui antes. Bibi-scar... Caraboso. Caraboso. Sinto muito, nós estamos ficando um pouco distraídos, não é? É muito bom ver o homem por trás daquela linda voz. Prazer em conhecer você também, Boyfriend. Cala a porra da sua boca, Lester. De qualquer maneira, eu ouvi vocês cantando e eu mal poderia esperar para ver o que estava acontecendo. Posso cantar com você agora? Bibi-scobababababu... Nossa, esse cara... Esse maluco cheirou muita borracha, velho. Muita borracha pra ficar com essa cara, velho. E aí? Felizmente, a música do Percy não colocou todo mundo... Não adormeceu todo mundo. Por quão lento era. Ai, meu Deus. Então ele vai cantar a música mais rápido. Eu vou até me preparar aqui. Senão fodeu, tá ligado? Fodeu. Não, tudo bem. Eu só estava brincando, rapazinho. Porém, foi lento pra caralho. Que tal nós dobrarmos a velocidade? 3, 2, 1, go. Esquece o que eu falei. Nossa, eu achei que era uma lula ali embaixo, mas é o cara. O cara está com a boca ali embaixo. Está meio surpreso com a gente. Vai, Eminem. Vai, Rapigod. Vocês sabiam que o Boyfriend, canonicamente, ele é o Eminem, quando ele tinha 10 anos de idade, só que 19? Ele tinha corpo de 10 e cara de 47, tá ligado? Aí, agora ele ficou assim, velho. É o Eminem. Confia. Canta bem pra caralho, velho. Aqueles palhaços lá atrás, eu estou achando meio desconfortável ficar me olhando. Tem uma cara atrás do... Peraí, tem alguém atrás desse palhaço, não tem? Estou vendo uns olhinhos ali. Ó, da hora. Pô, bem feito esse mod, rapaz. Muito bem feito isso aqui. Nossa. Ai, caralho. Fui coçar o nariz aqui, ou a boca, fudeu. Ah! Agora, nota em cima de nota e fudeu, né? Tudo bem que aqui, Jandim, dá pra matar, mas... Tinha que ser 69 de... A cor, sei lá embaixo, né? Esse número me persegue desde sempre, velho. Número desgraçado. Ok, eu não gosto nem um pouco da cara daquele maluco ali em cima. Pelo visto, ele vai ser o nosso oponente. E eu não gostei da ideia. Ah, eu não gostei da ideia, não. Que porra é aquela, velho? O maluco parece aquele cara lá, o Starcrawl, velho. O Starclaw, sei lá que porra. Ah, isso foi excitante! Eu estou muito feliz que eu posso cantar com você, nós deveríamos fazer isso com mais frequência. É, talvez a gente possa se encontrar mais tarde e cantar mais. Que tal hoje a noite? Nós estaremos livres lá. Amável, mas agora eu não acho que... Eu acho que nós deveríamos tirar uma folga e curtir o resto do circo. Tem um ótimo de... Lester, Percy... É a melhor vez que eu conseguir pensar agora. Puta que pariu, eu odeio aqui. Vocês tolos acharam que não iriam me introduzir para esses rapazes aqui? Oh, cara, sinto muito, Maddox. Nós achamos que você estava ocupado. Maddox? Eu não teria te trazido aqui. Ou eu teria te trazido aqui, na real. Eu buguei um pouco a tradução aqui. Não, eu não estava fazendo muita coisa. Só cagando. Algum cara estava cagando. Com líquido marrom escorrendo na minha perna e esse tipo de merda. Eu nem queria comer mesmo. Estou feliz por ter perdido a fome. Eu vou ver isso aqui todo dia para perder a fome. Como é que eu emagreço um pouquinho? Você não é engraçado, Maddox? Isso é nojento. Cala a boca, mímico. O seu único trabalho aqui é não falar e você até falha nisso. Você não quer que o Ringmaster saiba, não é? Quem que é essa porra de Ringmaster, Frodo? Ai, meu Deus, eu pulei. Ah, eu só estou brincando aqui com o meu melhor amigo Percy. Não se preocupe, carinha. Vai se foder. Eu nunca machucaria ele ou qualquer pessoa. Eu quero dizer, eu poderia muito bem... Punch? Eu não sei o que é punch. Não é punch de soco. É outro tipo de punch. P-1-N-T, eu não sei o que é. Poderia meter o pau na orelha desse cara. Sei lá, foda-se. Mas eu só boto o pau na orelha do Skib. E eles não estão aqui. Onde está aquele Mitsuki ouvindo... Mits... Mits... Licking... Mits... Licking Fuck, né? O filho da puta que escuta Mitsuki. Nem sei quem é Mitsuki, mas enfim. Eles não estavam na parte de trás? Eu acho que... Achei que eles estariam, né? Brabs... Ei, não nos interrompa, seu maldito fedelho. Beep! Você é um filho da putinha mesmo, né? Eu acho que isso faz sentido desde que a sua vadia é a que está... Oh! Oh, louco! Bobop! Ah, meu Deus! Você não pode aguentar uma piada, velho. Nossa! Cara, esse mod tem uns desenhos bem perturbadores, né? Agora o namorado está puto, velho. Agora ele cheirou... Casca de... Nasca de bacana, velho. Para ficar assim. Oh, você está tão vermelho quanto o tomate agora. Oh! Quase tão vermelho quanto o vestido idiota da sua namorada. Jesus, Maddox. Cala a porra da boca. Você nem conhece ele. Você já está criando inimigos. Nossa, puta puta! O quê? Você precisa se acalmar. Qual é? Maddox é sempre assim, namorado. É melhor não levá-lo a sério. Você precisa ir lá fora para tomar um ar? Eu posso te dar uma água se você quiser. Nossa! É, o bebê não precisa trocar a sua fralda marrom? Mano, eu estou ficando puto com esse cara, velho. Mentira, eu estou gostando dele. Ele é piadista, ele é zoeiro. Eu gosto. Preciso de uns lenços para suas lágrimas? É bom que eu vou foder com esse cara. Ele está fugido. Nossa, está muito puto. Oh! Nossa! Nossa! Sua mãe é minha. Vai. Quase acertei. Nossa, essas palavras. Caraca, mano. Eu vou pegar a sua oferta. Eu vou cantar com você. Tente manter comigo. Ha, ha, ha. Quase que bebopo. Olha, até perdoou. Até perdoou a zoeira com a namorada. Nossa. Ei, não use o seu speaker, cara. Isso atrapalha. Eu acho que eu pulei um diálogo. Mas tudo bem. Pulei na velocidade da luz sem querer. Ele só tem uma voz. Calha a boca, idiotas. 3, 2, 1, go. Agora o bagulho vai ficar louco. Vamos lá. Tem outro mímico ali atrás, velho. Esse cara parece muito o Starcrawl, velho. Esse cara parece muito o Starcrawl. Ele é muito feio. Mas a música é boa. A música tá... Nossa. Ele até se mexe igual o Starcrawl, velho. Será que não é o Starcrawl em disfarce? Caralho. Vou ficar massacrando. Tem muita sete em cima da outra. Não, por enquanto tá tranquilo. Fora as notas uma em cima da outra. Até porque massacrando as setas, tudo fica tranquilo. Eu gostei que ele tem 3 metros de altura e tá enfrentando quase que uma criança que sou eu, tá ligado? Nice. Oxe, ambulância. É a ambulância, besta. Nossa, é muita nota. Agora não dá, velho. Rapaz? Acabou? Pô, eu queria ver a conclusão. Eu queria ver um dedo no cu desse cara, velho. Por ter zoado a gente assim, velho. Ai, que pena, velho. Acabou o mod, mano. Puta, a gente nem viu os otários vestidos de palhaço, mano. Que tutorial será que tá? Eu sempre está ficando meu pedaço, mano. Peraí, peraí. Eu sempre estou ficando meu pedaço. Tutorial. Tem coisa aqui no tutorial. Que burra é essa? 3, 2, 1, go. Eu sempre estou ficando meu pedaço, mano. Eu pedi para o Spry e ele me deu de gelo de gelo. Ah, 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 ah. Eu estou ficando meu pedaço, mano. Eu pedi para o Spry e ele me deu de gelo de gelo. Ah, 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 ah. Ah, não. Eu não tenho o que comentar a respeito disso, tá ligado? Provavelmente mais um meme de internet como foi no outro mod que a gente jogou um tempo atrás, tá ligado? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu falei para vocês que eu tinha guardado um mod surpresinha para vocês. Como o assunto é palhaço, eu decidi trazendo esse vídeo aqui, tá ligado? Então, vamos dar uma olhada no mod versus... Opa! Honking. O the fuck? Tá, eu acho que esses aí devem ser os criadores, provavelmente, né? Tá lá, animation, background art, enfim. Tá tudo aí, tá ligado? Bom, é a primeira vez que eu vejo os créditos e os criadores na tela de título. Mas tá aí. Friday Night Honking. Opa! Por que eu estou trazendo isso aqui, tá ligado? Porque também envolve palhaço e porque isso aqui, aparentemente, é só uma ou duas músicas, tá ligado? Ele é bem curtinho e eu precisava da oportunidade perfeita para trazer para vocês. Então, nada melhor do que hoje. Então, vamos dar uma olhada e vamos ver quem que é esse Honking aqui, tá ligado? Porque a galera me pediu bastante isso aqui também, tá ligado? Olha que arte bonitinha, bem menos creepy do que a última. Olha que fofo, velho. Eles estão no circo, tá ligado? Nossa, isso aqui é bem antigo, esse menu aqui. Esse mod é um pouco mais antigo do que os outros, tá ligado? Olha, o Borford está dando uma lâmpada, Gunford, e tem um palhaço ali atrás só stalkeando os dois. Que coisa bonita, né? O palhaço parece uma flor. Uma flor! Vamos lá no Swarm Mode. Bora contra ele. Eu não sei nem se tem diálogo aqui, tá ligado? Mas eu acho que... Ah, semana 3, desgraça. Parece que não tem mais nada mesmo. Nossa, na verdade, são três músicas, cara. Então, até que tem bastante música. Mas eu não sei se tem história. Tá ligado? Vamos ver agora. Vamos descobrir. Essa cabeça de palhaço na minha cabeça. É, não tem história. Mas dá pra ver que o ambiente tá meio diferente, tá ligado? Obviamente, esse é o cenário do pico. Mas... Ele tá com a roupa do Coringa, agora que eu percebi, velho. O verdadeiro Corunga tá aqui. Nossa, é uma montanha russa ali atrás agora. Ele realmente é um circo, velho. Tem umas paradas espalhadas no chão. Um circo todo podre, velho. Que bonitinho. Tem até uns balãozinhos coloridos ali. Cinco dólares cada, velho. Ai, que legal. A música é cantada com os bagulhos de palhaço, velho. Que massa. E tem uns palhaços ali também na montanha russa. Tomar, cuidar com os detalhes, né? Vai que a gente... Vai que eu vejo minha mãe ali atrás também, velho. Os detalhes escondidos disso aqui, velho. Nunca sabe. Pegue todos os balões. Get your balões. Pegue seus balões. Adorei esse terninho do Coringa. Vamos ouvir a música, então. Vamos apreciar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tomou bonitinho a música, velho. Tá bom. Tá bom. E não parece ser creepy isso aqui, não. Tá ligado? Parece que é mais um modo de palhaço mesmo. Bom. Tem alguém mostrando o dedo pra mim na montanha russa? É uma impressão minha. Nossa, ele ficou todo estourado ali no radar ali embaixo, velho. Eeeh, Coringa 2! Eeeh, Coringa 2! Fui bem pra caralho, oxe! Tá louco? Ok, segunda música, vamo lá! Pô, jogaram a Mendoim no seu pé, mano! Não precisa porra aí! Rapaz, vô! Vamos que tá louco na montanha-russa! Deve tá sem fila, porque já repetiram umas mil vezes a mesma porra, velho! Ah, é legal! Eeeh, sei lá, velho! Parece musquete de cair dentro de um bueiro e... ... parar no esgoto em cima de um rato, velho! Isso é de comédia! Uma situação comédia assim, tá ligado? Ah! Coceira no nariz! Pô, é louco! Canta bem pra caralho Parabéns, onco Ah! Eu erro uma nota ou outra, até com talento, tá ligado? Mas tô aprendendo Tão pegando, mas um dia a gente passa do trick Foda-se Aquecimento tá foda aqui Eu tô muito, inclusive, hypado pra ver como que vai ser o mod do trick, véi Vai sair no domingo, tá ligado? A gente não sabe nem horário Mas quando sair, quando lançar o mod, 20 minutos depois, o meu vídeo vai estar no canal Foda-se Vamos meter o louco aqui Não sei nem se o mod vai ser muito absurdo Mas acho que vai ser o mod mais aguardado Tá sendo o mod mais aguardado atualmente, tá ligado? Eu acho que eu não cheguei a passar do trick também Eu acho que eu não lembro se eu cheguei a massacrar setas Não lembro Mas eu cheguei Cheguei perto de tomar um pau, tá ligado? Bom, vamos lá Terceira música Tem uma camisinha em usar Ah, não É uma bexiga A bexiga É porque tem várias cores diferentes Esse circo tá meio cagado, né? Eu não iria nessa montanha-russa, nem fui mesmo Vou te ajudar, palhaço Dá uma vantagem pro Coringa aqui Pra ele morrer feliz aqui Peraí, a cabeça da namorada tá... Ai, não Agora que eu me parei na cabeça da namorada, velho Tá mexendo pra caralho Parece um Funko Pop com o pescoço solto, velho Ai, não Vou até ficar quieto aqui Tá muito rápido Ok Caralho, mano Do nada O bagulho ficou no modo turbo, velho Do Street Fighter, velho É foda Eu não consigo ver a seta direita, tá ligado? Tá ligado Tem mais uma seta pra esquerda que tá me fodendo Hey Hey Brou um Funkão, mano, ó Hey Hey Nossa Senhora, velho Agora que eu vi o que eu vou ter que fazer Fudeu Perdi Ah, palhaço do demônio Palhaço do demônio Me fala que isso aqui tem a porra do bagulho, velho Pra massacrar a seta Porque é muito rápida Eu não consigo Eu tenho um problema com a nota rápida Eu não consigo Que porra é essa aqui? Ai, meu Deus Não tem Não tem Não tem Vamos ter que mudar a dificuldade Vamos ter que mudar a dificuldade É muito rápido pra mim Já pedi a rego Cadê a semana desse palhaço groto aqui? Showtime? Vamos no normal Acho que no normal Talvez a gente tanque, né? Se não for tão rápido assim Vamos tentar mais uma vez Não custa Vamos lá Parece que a cabeça da namorada Tá mais rápida ainda Que bagulho creepy, mano Você não tá cansando o pescoço, não? Você vai ficar com um puta No torcicolo Vai nem dormir direito Depois disso Eu não vou ficar brincando Agora não, velho Agora não tá pra brincadeira, não As músicas são ok, tá ligado? Não achei nada Extraordinário Ah, agora dá pra ver Essa porra As notas podem Continuar as mesmas Mas se eu puder ver Já facilita um pouco Tá ligado? Sim, mesmo pra concentrar, né? Ai, agora dá pra xingar esse otário, velho Massa, seu lixo Se bem que Eu não sei se aquela parte Será que eu tampo aquela parte Que tinha um monte de nota, velho? Não sei se vai ficar mais fácil Mais difícil Vamos lá Botamos pra fuder, velho Nossa Tá, isso tá diferente Não era assim, né? Ah, eu tenho que estralar o pescoço Não deu certo Meu Deus do céu Tá, tô mais quieto Porque agora eu tô focado Ah, é muita nota junta, velho É muita nota junta, velho Não consigo ficar massacrando o dedo, tá ligado? Meu dedo, ele não tem coordenação pra isso Nossa senhora, velho É no normal o bagulho é a broca, velho Achei que ia ser o meu mod agradável, tá ligado? O meu amiguinho Coisa do último Que a gente só enfrentou os filhos da puta Mentira, nem todo mundo foi filho da puta Até que o pessoal foi de boa Agora doetou, velho Ai, irmão Merda 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 O fundo tá me atrapalhando Tá muita nota repetida, velho Meu cérebro parou Vai, canta sozinho O boyfriend já tá Tá, foda-se Canta aí, velho Canta e me dá uns balão aí Foda-se Nossa, essa namorada Como que ela não tá com puta no torcicolo, velho Não sei, não sei Ah, de novo Chega nessas nota dupla, me fode Tomei um pau pro palhaço Pois é, senhoras e senhores Definitivamente O mod com os palhaços bizarros e assustadores conseguiu ser mais fácil do que a porra do ronkin, tá ligado? Esse ronkin aí vai me fazer roncar a noite de tanto pesadelo que eu vou ter com ele Ainda aqui, ô Máscara desgraçada, velho Fica caindo da minha cabeça Parece uma merda caindo da perna de alguém Sei lá, velho Mas enfim, meus queridos e minhas queridas Esses foram os mods dos palhaços satânicos do satanás aí, tá ligado? Só não faltou o Ronald aqui Porque a gente já trouxe o Ronald em outro vídeo Que foi mais impulsivo do que todos eles juntos, tá ligado? Mas eu gostei bastante, especificamente do primeiro O segundo eu achei ok, tá ligado? Não achei aquela coisa extravagante Achei mais simples Afinal de contas é um mod mais antigo Mas o primeiro eu achei simplesmente extraordinário, tá ligado? Todo o diálogo, toda a interação com os personagens O desenho do boyfriend me deixou com medo Só por conta disso eu já não vou dormir à noite, tá ligado? Mas achei bem bacana Exceto o fato de ter repetido a mesma música várias vezes, tá ligado? Só que de uma forma diferenciada Definitivamente esse filho da puta aqui Estaria orgulhoso de nós neste momento Mas e aí, e você? O que você achou dos mods? O que você achou da gente ter tomado um pau pros palhaços? Você curtiu isso aí? Então não se esquece de deixar o like nesse vídeo Se você ainda não deixou E aproveita pra se inscrever no canal Pra não perder nenhuma novidade Porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente sobre todos os palhaços aqui da Malásia E da Idade Média, tá ligado? Com isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Eu tenho um showzinho no circo lá Pra fazer uma ponta, tá ligado? Então eu falo com vocês na próxima vez, tá bom? Beijo Valeu, falou Até mais e... Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho